Vixe, boa noite, agora o bicho vai pegar, hein? Vamos todo mundo brincar na paz, que isso aqui é o Pagodaste da Bahia do Brasil. Simó! Vou mostrar para vocês Quando eu conto até três Se vai de norte até o sul O Pagodaste é papapapapum Um, dois, um, dois, três e... Olha o trem Três 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 Entre o outro é como oDDO A galera se� exítica a verdade Fiz silêncio, olha em tua patinha, minha dimensão Não sei que você não sou de briga, não Não Pra me passar a sua, vi chugar a lutador Tá balando escravoeira Tudo aquilo que provoca a lutador A solução não é medida e será Sei que providência eu vou ter que tomar Para acabar nesse zum zum De chave, faz pra gente assim Olha o trem Tremendo o curso é confusão, será o Baleira, se a gente agora Fiz silêncio, olha em tua patinha, minha dimensão Não sei que você não sou de briga, não Pra me passar a sua, vi chugar a lutador Tá balando escravoeira Tudo aquilo que provoca a lutador Solução não é medida e será Sei que providência eu vou ter que tomar Para acabar nesse zum 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 De chave, faz pra gente assim O tremendo o som De chave, faz pra gente assim Tremendo o inferno Tremendo o ritmo Tremendo o ritmo Papurugudum 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 Agora deixa papurugudum Eu tô com nada é papurugudum 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 Eeeh 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 E a rocha 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 E a galera faz o pé A rocha do chalá A rocha A rocha A rocha A rocha E a rocha A rocha A rocha E a rocha A rocha A rocha A rocha Som romântico, lindo demais E a surigueira é a casa só E todo mundo vai Nesta casa de a rocha A rocha do chalá A rocha do chalá A rocha 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 A teta A perda e a maça A rocha A rocha A rocha A perda e a maça A rocha A rocha A rocha A rocha O pavadão e a galera faz a peste Doxa lá, doxa lá, doxa lá A rocha, doxa lá, doxa a cama A rocha A rocha, a rocha A rocha, minha rocha, a rocha A rocha, minha rocha, a rocha A rocha, minha rocha Sou um manteco lindo demais Minha suriguena é terra só de todo mundo vai Doxa doxa, doxa lá, doxa lá O pavadão, doxa lá, doxa lá, doxa lá A rocha, doxa lá, doxa cá A rocha, doxa lá, doxa lá, doxa lá A rocha, doxa lá, doxa lá A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha A rocha, minha rocha, a rocha A rocha, minha rocha, a rocha A rocha Votou papai me passar do jeito que gosta Me beijando o senhor na cabeça Amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou e eu tô por isso me procurou Sou do que você quer, eu sei o que você quer E a minha galera que está embaixo, o bicho vai pegar Se você quer, eu sei o que você quer Eu que eu estou aqui Ah, ah, manhinha, acidente de você, eu dou Em Ronosco, enquanto no Brasil não encontrou Com o papai, que você é do jeito que gosta E se for a verdadeira, se for a qualquer hora Sei o que você quer, o que você encontrou Não encontrou em outro, por isso me perdoou Sei o que você quer, o que você pode encontrar Encontrou com a vida, o que eu estou pegando Sei o que você quer, também, também, também Quer também, 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 também Quer também, pra lutar pra ser difícil Quer também, também, também Quer também, 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 sim Quer também, pra lutar pra ser difícil A Alemanha, não sinto que você voltou Todos os quatro no Brasil não encontrou A paz que você abriu é do que gosta E tem gente que chega na cabeça Amor a qualquer hora, sei o que você quer Sei o que você quer, já sabe onde cantar Não trocar a gente, então eu vou te dar Amém Sei o que você quer, também, também, também Sei o que você quer, já sabe onde cantar Não trocar a gente, então eu vou te dar Amém Quer também aí, então eu vou te dar mais Quer também aí, pra nunca mais ter A Alemanha Eu te ensina, vai Esse swing é o Mano, 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 Mano A bondade vai Me tomou no suíro arrastando o Brasil Na bondade da Bahia, sorinheira do Brasil Me tomou no suíro arrastando o Brasil Na bondade da Bahia, sorinheira do Brasil E tem gente que chega, já sabe onde tem Boa noite já hei de Boa noite já hei de Quei noite já se sinto E lembra Coisa tem aqui, também, 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 agora E fica, e cara, e cara, e cara, e cara, e cara, e cara E aqui, eu vou te dar mais Eu vou te dar mais A doncade da Bahia, você pode te dar mais Desceba, desceba, desceba Desceba Desceba, desceba, desceba Vai, 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 vai Desciste o dinheiro do bão-bão A banda se vai, 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 o dinheiro do bão-bão Recheba 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 A Céia Cilindro do Globo Chama seu povo na dança E a sua nossa ingueira mandando viola Hoje tem festa de burquim O bicho vai pegar no meu bloco o nome Pega na cabeça, na cintura, no joelho Pega na cabeça, na cintura, no joelho Pega na cabeça, na cintura, no joelho Fazer com seringue no mundo Só mais um pouco balança Pensa na cintura Hoje tem festa de burquim E aí então? O bicho vai pegar no meu bloco o nome Pega na cabeça, na cintura, no joelho Pega na cabeça, na cintura, no joelho Odeco, 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 odeco Se tem mulher morada, vou me jogar Escuta o que eu digo, não posso cantar, sou pra não se enrolar Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Você ama com carinho todo o meu amor Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Essa coisa que eu quis, eu quero ver você Amor, receba como eu te dou Amor, receba como eu te dou Amor, amor, quem diz não Coisa linda pra voltar Se tem mulher morada, vou me jogar Escuta o que eu digo, não posso cantar, sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Você ama com carinho todo o meu amor Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Essa coisa que eu fiz, foi para o meu amor Você ama com carinho todo o meu amor Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Amor, 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 amor Amor, 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 amor Se tem mulher morada, vou me jogar Escuta o que eu digo, não posso cantar, não se enrola Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Você ama com carinho todo o meu amor Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior Onde? Eu sou pra mim, eu sei que eu tô aqui pior É igual a partir, eu nunca me ensino mais O jeito que você quer, se eu sinto aprendido Ae, 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 ae Amor, amor, amor Amor, isso é hora de esforço Bora de Asulão Todo mundo assim Mãozinha direita na frente A esquerda na cabeça Embaixo Em cima Embaixo Em cima Eu tô pedindo calma 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 Chorro Eu tô pedindo calma Eu tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Calma pra você Ah, senhor, meu bom fim Tô pedindo calma Calma, calma Calma O que subindo é esse Que veio pra lançar É do pulmão Tô pedindo calma É aqui que isso lhe deu Tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Calma pra vocês Ah, senhor, meu bom fim Tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma pra você Calma, calma É o senhor, meu bom fim Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Música Música Tumigitão, Tumigitão, Tumigitão Eu quero a mãozinha direita, mãozinha direita Mãozinha fechada em cima, mãozinha fechada em cima Mãozinha fechada em cima, mãozinha fechada em cima Onde eu contar até três, vocês gritam, ei Um, dois, três, ei Cadê o grito da galera? Cadê o grito do meu mano? Cadê o grito das gostosas? Cadê o grito do negão? Ei, você não é gatinho, você é gatão Você não é feio, você é Cara quando é feio, tem cara de quê? Cara de maluco Você não é gatinho, você é Você não é feio, você é Cara quando é feio, tem cara de quê? Neste cara só nasce molindo Só nasce exibindo, parece até o gatão Não aguenta ver mulher que só pensa em cumbia Que é pequenara, mulher usinária, sentou demais Se liga, não liga, se era menina que amava Não conhece a mara de cara de cumbia Neste cara só nasce molindo Neste cara só nasce molindo Olha o ei Mãozinha fechada em cima Mãozinha fechada em cima Mãozinha fechada em cima Cadê o grito da galera? Cadê o grito do meu mana? Você não é gatinho, você é gatão Você não é feinho Toda quando é feio, tem cara de quê? Cara de maluco Cara de maluco Cara de maluco Cara de maluco No conto Cara de maluco Cara de maluco Cara de maluco Cara de maluca Cara de maluco Você conhece, você confia New Music CD Essa é a marca do sucesso Oh my god I will Never forget Piscis, piscis Oh my god I will Nevo de foguete Piscis, piscis Atenção passageiros Do mundo que não vai O destino assaltador Embarque imediato no portão A E se pique Essa é a marca do sucesso New Music CD Piscis, piscis Lá vem o braço Salvador A longe de todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada O suingão do pagodácio O suingão do pagodácio Piscis, piscis Lá vem o braço Salvador A longe de todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada 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 O suingão do pagodácio Deve a ele, deve a vida da você Deve a ele, deve a vida da você Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Linho ou bar Tão no barril Baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Ligue 9996-1398 Escreva bem o braço aladão Com a gira e todo mundo gostou E aí gente, tá legal aí? No suí não Escreva bem o braço aladão Com a gira e todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada Aenda Sonho em todo o baguete Se balançava E nos imorra Nossa rasgada Tocando a cabeça Tirando a manhã E nos imorra Nossa rasgada Tocando a cabeça Tirando a manhã Longe da Bahia Não consegue viver Escuta agora o que ele Cando a bravo Se é pesquilete O que ele quer dizer pra você Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete E nos imorra Nossa rasgada Tocando a cabeça Tirando a manhã E nos imorra Nossa rasgada Tocando a cabeça Tirando a manhã Longe da Bahia Não consegue viver Escuta agora o que ele Cando a bravo Cando a bravo Cando a bravo Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Piscinho, piscinho Oh my God Ai meu Deus Levo de baguete Ai fenhão Segura o trio motor Piscinho, piscinho Piscinho, piscinho Piscinho, piscinho Piscinho, piscinho Piscinho, piscinho Não para, não para, não para A rocha, hoje a rocha é nossa Descute nesse maldão Menina, moleque, levada na brega que é sossega Descute nesse maldão Menina, moleque, levada na brega que é sossega Mãozinha direita em cima de uma balança Balança aí, balance aí Balança aí, balance aí Manda ele embora Manda ele embora Balança aí, balance aí Mãozinha direita em cima Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Hoje a rocha é nossa Descute nesse maldão Menina, moleque, levada na brega que é sossega Menina, moleque, levada na brega que é sossega Mãozinha direita em cima Balança aí, balance aí Mãozinha direita em cima Balança aí, balance aí Balança aí Balança aí, balance aí Balança aí Balança aí Balance aí, balance aí Balança aí Coisa linda E eu Eu faço chama, mas não é por valentinha É por prova de amizade que eu tenho pela Bahia Prova de amizade que eu tenho pela Bahia E de maga Onde em maga, miltinho? De maga, miltinho Maga, miltinho, mamãe E maga, miltinho, vai De maga, miltinho, vai Se tu queres dinheiro, eu não tenho não Se tu queres novinho, eu dou de montão Se tu queres carinho, eu dou de montão De maga, miltinho, vai De maga, miltinho De maga, miltinho, mamãe De maga, miltinho, devagadinho Fábio no trombone Música De maga, miltinho, vai De maga, miltinho, vai Divagadinho, divagadinho 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 Não, 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 não... Sim, sim, sim Essa é a buzina Fiz o impossível Pra te mostrar quem sou E agora você É que faz, eu te fiz, bora Então me diga o que queres Quando a gente se encontrar Cima, embaixo, outro lado Viva! Eu não cozinho o quarto Viva! Ouço o caminho verdade Viva! Qualquer jeito eu vou te dar Cima, embaixo, dali Viva! 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Eu te busquei, eu não sou aquilo que você me sou Péras na cama quando a gente fez amor Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você, pera de mar que eu te venho toda hora Não tem mais mara, se não tem carro Então me diga o que queres Por cima e baixo e do lado Vem no cozinha Vem no cozinha Poxa o carinho ao meu lado Vem no cozinha 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 Oh, 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 oh Atenção Eu sei que você quer Eu sei que você gosta de Parede, parede, parede Dog, dog, dog Se joga Dog, dog, dog Dog, dog, dog Estilo cachorro A noite dá um clima de razoração Banquete da mão, ternê Alô, Madimu Chega, vem pra minha mesa Ela bem fina Vem pra minha mesa Ela quebra Quebra na mesa Ela mexe Deixe na mesa E ela vem Ela é dog Dog, dog, dog Estilo cachorro Ela é dog Estilo cachorro E ela é dog Dog, dog, dog Dog, dog Dog, dog Estilo cachorro Bigode, sacada Bigode, sacada Bigode aí, ó Eu sou do pagodate Mas sou de coração Com minha carreta Solta a mão do peito Sou de rumo Sem balança Tá de medo Contas que faz minha guia Abre com meu conteúdo É bonito de ver Tira de panela Tira de panela Bata, bata, bata Sou de agogô Mas tira de panela Sim Bata, bata, bata Tira de panela Todo mundo vai gostar Com o pagodate Todo mundo vem assim Eu sou do pagodate Com minha carreta Solta a mão do peito Sou de rumo Sem balança De nadinha Contas que faz minha guia Abre com meu conteúdo É bonito de ver Ah, sou de agogô Atira de panela Sim Bata, bata, bata Sou de agogô Com o pagodate Todo mundo vai gostar Eu sou do pagodate Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E é que tá bebendo migona É você chamar comigo Vixer comigo Quebrar comigo Chamar comigo Ah, coloque a mãozinha na cabeça Diga Não pode pinar no juízo Coloque a mãozinha na cabeça Não esqueça que você Não pode pender no juízo Com a mão, com a mão Com a mão, com o juízo, com o mal Com a mão, com o juízo E Ave Maria, batindo a bomba da mão E batindo a bomba da mão Sou uma guarda da Bahia E batindo a bomba da mão A guarda da Bahia Trazendo o sinão E é que tá pegando, Nicona É você, só vai comigo Deixei comigo, quer dar comigo Coloque a mãozinha na cabeça Não pode caber no juízo Coloque a mãozinha na cabeça Não esqueça que você não pode perder o juízo Com a mão, com a mão Com a mão, com o juízo E Ave Maria, batindo a bomba da mão Com a guarda da Bahia E batindo o sininho E Maria, batindo a bomba da mão A gente não juizou Ave Maria, batindo a bomba da Bahia Ave Maria Com a mão, com a mão, com o juízo 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 Eita! Com a mão, com o juízo E mão na cabeça Agachadinha E mão na cabeça Bala no dia Bala na cabeça Agachadinha Todo mundo no chão Na boca da latinha Negona 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 Na boca da latinha Essa menina Muito só pega Com a guarda de tá querendo uma lancheca Essa menina Muito só pega Com a guarda de tá querendo uma lancheca Até o chão Até o chão E rala Na boca da latinha Negona Vai lá Acraia Na boca da latinha E rala Vai lá Acraia Na boca da latinha Negona Essa menina Muito só pega Com a guarda de tá querendo uma lancheca Essa menina Muito só pega Com a guarda de tá querendo uma lancheca Se da voz só tem pra mexer Gelada é pra beber Negona É pra descer Gelada é pra beber Se da voz só tem pra mexer Gelada é pra beber E rala Na boca da latinha Negona Na boca da latinha Negona Bora E quem gostou Não gritou Acorda Por que você me faz Assim comigo Estou subindo nas areias Sou perigo Subiu a você Acredite meu bem Durante todo esse tempo Eu não fui de ninguém Não fui de Não Zero a zero Zero a zero Não fui de ninguém 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 Sou de Colomar Eu sou Bahia Eu não fui de ninguém Eu chego de viagem Então saio querendo te ver Você vem pra lá Sabado Não quero nada com você Me surte com clarinho Que eu te digo meu bem Enquanto eu saio lá fora Eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Todos meus amigos Estou me chamando de João Que o nome do velho 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 Você ensiniza Eu vivo no arim Enquanto eu estava fora Eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Eu, eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém O dia que você faz de comigo Sou subindo nas areias, sou amigo Sou fiel a você, acredite meu bem Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém Não, hoje não, não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Outros meus amigos e só me chamaram de João Que não come, não bebe, não come, não foca, trabalha com a mão Você insiste e dizem que eu vivo no arém Enquanto eu estava fora eu não fui de ninguém Não, hoje não, não Eu não fui de ninguém, não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém, 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 não fui de ninguém Outros meus amigos e só me chamaram de João Que não foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi Você insiste e dizem que eu vivo no arém Enquanto eu estava fora, eu não fui de ninguém Não, não fui de ninguém Não fui de ninguém Vai, vai, vai É entornado aí, né, velho? Tá trabalhando, né? Não mora, James, não! Aquele cara que te chamou, tá bom só, meu pacalho, nega! Ô, ia! Aquele cara que te chamou, tá bom só, meu pacalho, nega! Aquele cara que te chamou, tá bom só, meu pacalho, nega! Ai, é a galera da tua rua falar! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! E essa é a filheta! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Vem que eu tentei te avisar, você não quis me escutar, é agora e só nessa TV! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! E essa é a filheta! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! 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 Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Pegou a briga, dizendo que a patricinha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Viva o bestalhado, que isso é sacaninha! Galinha E lá em casa cheia minha galera gritava Galinha É a galinha da doidinha pra botar no rio Fazer nascer vários vinginhos e fio Galinha 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 Atombora Música E a galera tá botando fogo, vou botar balão pra mora, vou tirar a bola do bolo E a galera tá botando fogo, vou botar balão pra mora, vou tirar a bola do bolo Bola dentro, bola, bola Bola dentro, bola, bola, bola Bola dentro, bola, 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 deixa de ensaiar Sim, rola pro mozão do meu abadamento, bola, corre e abra, bora, bola, corre e abra, bendo Bola, bota, 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 b Cara de hambúrguer, achorra É pra citar onde? No palinho do papai 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 Tira a onda de corona Vai no coelhinho da bala Tá se requebrado Passa o olho na galera No palinho do sol No miral das conhecedores Isso é pra mim No palinho do papai No palinho do papai No palinho do papai Vai No palinho do papai No palinho do papai No palinho do papai E tira a onda de gotona Vai no que virar barada E tá se requebrado Solta qualquer parada Passa o olho na galera Vem para a posição No final das contas É pra onde? No palinho do papai No palinho do papai No palinho do papai Papai, olhe no papai, olhe no papai Vou lirar onda de rodona, mas não tem vida para Fica assim, é quebrando, só precisa qualquer parada Assumando na cadeira, não tem falta de produção No final das contas vai ser da voz Olhe no palinho, olhe no palinho No palinho do papai, no palinho do Flavio Ele é o seu neguinho No palinho do papai, no palinho do Flavio Vambora! Tiraram onda com o dentinho Mas bateram no dentinho Meu baterista é o miltinho Tiraram onda com o Flavio Mas só me bateram no dentinho E o vocalista é o Flavio Oé Flavio Desenvolvido e maluco, meu filho Desenvolvido e maluco, meu pai Desenvolvido e maluco, meu filho Desenvolvido e maluco, meu pai Desenvolvido e maluco, o siniqueiro Desenvolvido e maluco, o velho careta Desenvolvido e maluco, meu filho Desenvolvido e maluco, meu pai E tem tudo a ver Eu e você é loucura, é desejo, é prazer um ano inteiro Você me quer, eu te quero também Quando a gente ajuda, quando a gente vai Vai rolar, vai rolar, vai rolar Tudo certo e você que vai Eu te pego, você me pega, eu te regalo, você me pega Eu te pego, você me pega, eu te regalo, você me pega Eu te pego, você me pega, eu te regalo, você me pega Eu te levo a pedra, eu namoro, eu sou bem sacana E tem tudo a ver Eu e você é loucura, é desejo, é fazer um ano inteiro Você me quer, eu te quero também Quando a gente tá junto, quando a gente vai Sacode a nós Sacode a nós Sacode a nós Gente, sacode a nós Gente, sacode a nós Sacode a nós Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, tudo certo Vai rolar, vai rolar, vai rolar Eu te pego, você me pega, eu te agarro, você me agarra Eu te pego, você me pega, eu te agarro, você me agarra Eu te pego, você me pega, eu te agarro, você me agarra Vou te levar pra cama, fazer um namoro com um show de sacana Eu vou lá e deixe balançar 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 E todo mundo tá Eu vou lá e deixe balançar 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 Quebradinho, quebradinho, quebradinho Quebradinho, quebradinho, quebradinho Quebradinho, quebradinho Ai, que vontade Ai, que vontade Ai, que vontade de me dar uma Pode ser duas, três, com tanto que seja Até amanhã de manhã, compadre